Quando um conflito chega à justiça do trabalho, começa a busca pela verdade e o direito a um julgamento justo. Por meio do diálogo, é possível negociar e chegar a uma solução harmoniosa. Muitos são os desafios enfrentados para restaurar o equilíbrio nas relações de trabalho. Neste 8 de dezembro, lembramos que a justiça é uma jornada contínua e cada um dá sua contribuição para que ela seja uma realidade. Justiça, nosso trabalho. 8 de dezembro, dia da justiça.